Oi, sou eu, a Luna. O que a gente exporta, na verdade, não é nem físico mais. A gente mandava uma fita, depois eu comecei a mandar um pendrive. Agora eu mando um arquivo pela internet. As crianças, elas naturalmente são universais, né? Os primeiros projetos que a gente fez eram umas animações para a TV Cultura, chamava Rita, e que era uma coisa, não tinha uma perspectiva para a exportação. A gente percebeu, ah, a gente precisa fazer um projeto mais global, buscar parcerias fora, buscar vender para outros canais. A participação nesses eventos, ela requer investimento muito grande para uma empresa pequena, uma empresa que está começando. A animação é uma atividade que tem que ser pensada globalmente. E a gente já tinha esse anseio, de falar, poxa, como é que eu faço para exportar? Nesse momento surge a Apex, um projeto de exportação, em que ela promove a ida do empresário lá para fora. Ele abre a possibilidade de negócios, ele leva a gente para conversar com outras pessoas que estão querendo fazer o mesmo negócio. Em 2004, a gente foi para o Mipcom, que é o maior mercado de TV do mundo, em Cannes, no mesmo lugar do cinema e de publicidade. E lá, a gente teve o primeiro contato, foi o primeiro choque, assim, de realidade, que é você chegar num lugar assim e ter tudo do mundo que se faz para a televisão. E foi justamente nesse evento que a gente fez a venda do Peixona Alta para a Discovery Kids e que a gente arrumou um parceiro. Foi assim, a primeira ida nossa já trouxe um resultado. Em 2007, a gente começou a produzir o Peixona Alta. A gente produziu o Peixona Alta em dois anos, 52 episódios. 2009 é o segundo grande momento para nós, né? Que foi quando a gente começou a vender o Peixona Alta no mercado internacional. Os primeiros contratos com o Oriente Médio, com a Ásia, com a América do Norte. E o apoio da Apex, onde foi mais decisivo para nós, foi justamente no começo que a gente tinha esse projeto do Peixona Alta. Apex foi um pulo para nós. Ela deu um salto total para a empresa. A gente tinha uma possibilidade e, de repente, a gente viu uma oportunidade. A gente foi e abraçou aquela oportunidade muito forte. E hoje a gente também faz parte do outro projeto da Apex, que é o Brazilian Brands, para exportação das marcas. Eu fico emocionada. Às vezes acontece, né, da gente estar viajando e ligar a televisão e assistir. É, Peixona Alta, ou Luna. E às vezes tem gente que viaja e também grava, olha, eu estou vendo a televisão e manda para a gente, né? E é muito legal.